Santa Catarina está entre os cinco estados do país melhores administrados, tem bons resultados e pode melhorar ainda mais. Para o economista, uma lei própria de responsabilidade fiscal para cada estado vai simplificar a estrutura tributária e trazer eficiência na gestão pública. Na medida em que nós tenhamos uma regra que estabeleça uma contenção, um controle da despesa corrente, que é essa do dia a dia, sem opressão, sem cortes, mas que estabeleça uma maneira de gastar que seja eficiente, vai fazer, como em qualquer casa de família, uma sobra que a gente pensava que não ia acontecer para a atividade de investimento. Isso significa aumentar a capacidade de investir do estado, no caso de Santa Catarina. Esse estado passará, com esta maior capacidade de investir, a ser um estado que vai atrair mais empresas e cria um círculo virtuoso de desenvolvimento. O economista tem percorrido o Brasil difundindo a ideia já abraçada por Santa Catarina. A proposta é apoiada pelo governo do estado e pela Assembleia Legislativa. A Santa Catarina está entre os cinco estados que têm apresentado ao longo da última década a melhor gestão orçamentária e financeira. Deveria ser estímulo para Santa Catarina, já que está entre os cinco primeiros, se destacar logo como primeiríssimo. E essa é a provocação que eu vim fazer aqui ao presidente da Assembleia Legislativa, através dele falando com a população, que a casa do povo é a Assembleia Legislativa.